É um vento Uma noite perfeita, dois são algo que eu lamento Agora eu estou de coração partido Agora eu quero o beijo que não demos Ele não está no vento, ele não está no ar Só tu terás resposta Agora eu estou presa a ti Não posso lidar, só com um dos dois amar Estou ferida e espero esta mágoa poder serar Que bonito sorriso, não é fácil de me esquecer Uma noite perfeita, dois são algo que eu lamento Agora eu estou de coração partido Agora eu quero o beijo que não demos Ele não está no vento, ele não está no ar Só tu terás resposta Agora eu estou... No jardim do bairro mal Estávamos numa noite de amor Que bonito sorriso e não é fácil de me esquecer Uma noite perfeita, dois são algo que eu lamento Agora eu estou de coração partido Agora eu quero o beijo que não demos Ele não está no vento, ele não está no ar Só tu terás resposta Agora eu estou de coração partido Agora eu quero o beijo que não demos Ele não está no vento, ele não está no ar Só tu terás resposta Agora eu estou... Presa a ti Amém